Vivendo pela lei da vida. Leitura da Bíblia, Romanos 8, 1 a 2. O fracasso de se viver pela vontade. Na vida cristã há um importante princípio, qual seja, que o homem vive, não pela sua própria vontade, mas pela lei do espírito da vida. Muitos cristãos, principalmente os cristãos jovens, não veem isso, tampouco aprenderam essa lição. A força do viver deles depende da sua vontade e é mantida por ela. Eles não ousam, nem por um momento, por de lado a sua vontade, porque sabem que se fizerem isso cairão e seu viver cristão cessará. O viver de muitos cristãos depende de sua vontade. Irmãos e irmãs, mesmo que você tenha sido um cristão há anos, não pense que já não vive mais pela sua vontade. Muitos ainda usam sua vontade para manter seu viver cristão. Talvez você ainda não saiba até que ponto ou quanto espaço a sua vontade ocupa em seu viver. A pessoa mencionada em Romanos capítulo 7 é aquela que vive pela sua própria vontade. Todo o mal são os seus atos e todo o bem é a sua vontade. Por isso ele diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Todo esse bem está em sua vontade. Ela pode consolar-se dizendo, eu quero Deus, quero a vontade de Deus, quero obedecer a vontade de Deus. Pode consolar-se dizendo, eu não queria pecar, odeio o pecado e colocarei a mim mesmo diante de Deus para servi-lo, todo o meu propósito é agradar a Deus. Esta pessoa pode dizer, eu quero a vontade de Deus, quero agradá-lo, quero praticar todas as coisas boas e glorificarei o nome de Deus. Ela de fato havia estabelecido isso por sua vontade, mas simplesmente para que? Ela está compreendendo muito mal as coisas ao pensar que, se um homem faz o bem ou não, isso depende se a sua vontade decidiu fazer o bem ou não. Ela não consegue ver que o bem ou o mal é uma questão de lei e não de vontade. Ela não vê que mesmo que tenha decidido fazer o bem, isso somente a levará ao fracasso e desapontamento. Vários irmãos e irmãs hoje também falam as mesmas palavras, eu realmente quero a vontade de Deus, realmente quero agradá-lo e verdadeiramente estou praticando as coisas de acordo com a sua lei. Um irmão pode estar lá dizendo isso, mas também está imaginando, por que não estou conseguindo o que busco diante de Deus e por que o que prático é tudo o que não quero fazer? Muitos irmãos e irmãs estão lá pensando e dizendo, por que não consigo o que quero, antes o que não quero é o que me sobrevém. Irmãos e irmãs, Deus quer mostrar-lhes uma coisa neste tipo de situação, a sua força de vontade não pode ser a força do seu viver. Talvez vocês ainda não saibam o quanto vivem pela sua vontade. Assim, vamos primeiramente ver como um homem vive pela sua vontade. Dominar fortemente a si mesmo é um grande sinal do homem vivendo por sua vontade. Muitas pessoas querem vigorosamente refrear a si mesmas. Não estamos dizendo que os cristãos não precisam de restrições, mas por favor lembrem-se, os muitos cristãos que vivem dessa maneira, procuram fortemente dominar-se, eles se contêm vigorosamente. O. É trabalhoso ser um cristão quando você procura dominar-se com tanta instância. Você precisa ser cuidadoso ao comer para ser um cristão, também ser cuidadoso ao andar na rua para ser um cristão, precisa ser cauteloso ao andar de ônibus para ser um cristão, precisa ser cuidadoso ao falar aos membros de sua família para ser um cristão. De manhã até a noite precisa manter um firme controle sobre si, então você se parecerá mais ou menos um cristão e não cometerá erros ao andar, comer e locomover-se. Você precisa dominar-se muito bem e refrear-se de modo a poder ser um cristão. Se relaxar, fracassará. Essa é a situação de muitos cristãos que vivem pela sua vontade. É ele mesmo quem está lá restringindo-se firmemente para ser um cristão, é ele quem está lá forçando-se para ser tal. Fazer isso é como tentar fazer a água correr para cima. Muitos cristãos forçam-se para ser o que não são, como obrigar a água a correr para cima. Há muitos que simplesmente se obrigam a ser alguém que não são. Eles não são aquele tipo de pessoa, mas obstinadamente tentam sê-lo. Como fazem isso? Eles utilizam a sua própria vontade para controlarem-se a fim de consegui-lo. Muitas pessoas tentam ser cristãos desse modo tão difícil. Elas tomam sua força de vontade como a força de sua vida. Precisamos nos lembrar de que se vocês precisam empregar tanto esforço a fim de ser um cristão, então certamente não são esse tipo de pessoa. Se você for esse tipo de pessoa, não precisará dispender tão grande esforço. Há muitas coisas que nos são tão difíceis de não olharmos para elas. Há tantas coisas que nos são difíceis de não as praticarmos e muitas outras que nos são tão difíceis de não as comermos. Antigamente, vocês gostavam de praticar aquelas coisas e era-lhes natural praticá-las. Por exemplo, se você é brasileiro precisaria dizer, preciso forçar-me a falar português, meu objetivo é falar português, quero falar português sob quaisquer circunstâncias. Preciso ser cuidadoso para não falar francês ou italiano. Não, não precisa forçar-se desse modo porque é um brasileiro e naturalmente falará português. Se, porém, você não fosse brasileiro e quisesse falar português, teria de esforçar-se para falá-lo. O fato de você não ser esse tipo de pessoa e mesmo assim esforçar-se por sê-lo, revela o que é chamado de viver pela vontade. Quando você não é uma coisa e mesmo assim decide forçar-se a ser, você tem de usar a vontade. Somos criaturas da terra e é natural que vivamos na terra, mas se quisermos viver na água, teremos de usar nossa vontade. Todos os que usam força de vontade para ser um cristão têm a possibilidade de ser um entre dois tipos. Uma possibilidade é que essa pessoa jamais tenha nascido de novo, jamais tenha nascido de Deus e jamais tenha obtido a vida de Deus, por isso ele precisa esforçar-se para ser um cristão. Muitos assim chamados cristãos não o são realmente, mas fingem ser um. Uma vez que ele quer ser um cristão, ele tem de cantar alguns hinos porque outros cristãos os cantam, e também tem de dizer alguns aleluias porque os outros o fazem. Porém, quer cantando hinos, quer dizendo aleluias, ele o faz com muita relutância. Quando outros cristãos falam, parece que há algo real, mas ele não sente isso absolutamente. Esse tipo de pessoa está lá, fingindo ser um cristão, e então ele despende muito esforço. Outra possibilidade é que ele já nasceu de novo e se tornou filho de Deus, mas não crê na vida que Deus lhe deu. Ele tem a vida, mas não depende desta vida para viver. A sua experiência de salvação é obscura, sua experiência de regeneração também não é tão clara. Ele não ouviu o evangelho completo, tampouco o creu plenamente na palavra de Deus. Ele falha muito e é fraco e extremo, também não pode crer que a vida dentro dele pode tragar a morte. Ele é habituado a pecar e tem muitos fracassos, por isso ele diz que a vida de um cristão é assim mesmo. Ele se considera um cristão padrão. Porém, graças a Deus, não há tal coisa. Irmãos e irmãs, vocês precisam se lembrar, simplesmente porque não experienciaram a poderosa força da vida de Deus, não digam então que a vida que Deus lhes deu é tão fraca e impotente como vocês. Graças a Deus, a sua vida tem tal grande poder. Uma vez que alguns que ousam acreditar na palavra de Deus, a sua vida ainda manifestará sua poderosa força em seu corpo. O motivo pelo qual a vida de Deus não pode manifestar sua força poderosa em muitas pessoas é que elas absolutamente não tiveram vida ou porque não creram plenamente. Quando alguém realmente crê, ele pode então testificar que a palavra de Deus é plenamente crível. A liberação da lei da vida O Paulo que clamava, dizendo, Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte, teve a libertação um dia. Ele então disse, Por que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte? Para nós isto não é uma nova graça, mas é necessário que haja uma nova revelação, não é um novo dom, mas precisa ver uma nova visão, não é receber algo novo da mão de Deus, mas é descobrir algo dentro de você que Deus já lhe deu. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou. De acordo com o grego, o verbo libertar está no passado, já libertou. A palavra livrou na versão de João Ferreira de Almeida indica claramente o tempo passado. A lei do Espírito da vida me libertou. Não é que vai libertar ou logo livrará, ou pode livrar ou tem intenção de libertar, mas já libertou. A lei do Espírito da vida já me libertou, de modo que posso ser libertado da lei do pecado e da morte. Precisamos perceber que a experiência em Romanos 7 é desnecessária e como também os atos deste capítulo. Aleluia! A experiência em Romanos 7 não é nem um pouco necessária e os atos deste capítulo são também totalmente desnecessários, donde resulta que até mesmo a disposição em Romanos 7 é ainda mais desnecessária. Por exemplo, o seu sobrenome é Almeida, e tem sido chamado assim há décadas e todos os dias. Não há um dia que você tenha de usar a sua vontade para ser chamado de Almeida, tampouco de ter o propósito de naquele dia ser chamado de tal. Por quê? Por que seu sobrenome é Almeida? Se é um Almeida, não precisa ter o desejo de ser assim chamado. Por isso, se você tem o desejo de ser chamado de Almeida, então definitivamente você não é um Almeida. Aqui você precisa ver uma coisa, se você está no Senhor, ele usará a lei, isto é, a lei do Espírito da vida, para livrá-lo de outra lei. Uma vez que você tenha visto isso, imediatamente dirá, graças ao Senhor. Louvado seja o Senhor! Eu absolutamente não preciso exercitar a minha vontade. Se eu largar as rédeas, não cairei no chão, mas numa outra lei. Graças ao Senhor, isso é um fato. Todos cristãos experimentados compreendem o significado dessas palavras. Muitos cristãos têm tais temores. Se não usar minha força de vontade para me propor a ser um cristão, ou se não usar a minha força de vontade para refrear-me a fim de ser um cristão, ou se eu afrouxar, isso será terrível. Muitos cristãos dirão, não posso relaxar. Se relaxar, isso será terrível. Tenho mantido um forte controle sobre mim mesmo diariamente. Mesmo assim, diariamente ainda não consigo falar bem ou andar bem, ainda estou fraco e fracassando. Que será de mim se eu afrouxar as rédeas? Muitos cristãos estão obcecados com este temor e não ousam afrouxar as rédeas. A palavra de Deus, porém, é muito clara. Se crê que Deus já lhe deu algo, e então afrouxa as rédeas, você não cairá no chão, mas numa nova lei. Que Deus nos possa abrir os olhos para fazer-nos ver que ninguém pode resistir à lei do pecado usando sua vontade, Tampouco pode alguém resistir à lei do pecado desejando fazer o bem. Ninguém pode, baseando-se em sua vontade, fazer a vontade de Deus e resistir à lei do pecado e da morte. A vontade jamais poderá lutar contra a lei do pecado e da morte. Graças a Deus! Louvado seja Deus! Há uma nova lei que pode combater a lei do pecado e da morte. Graças a Deus! Louvado seja Deus! Isso não é somente uma nova vida, mas é também uma nova lei. Oh! Que alegria que esta vida é uma lei! Deus não só nos deu o Espírito Santo, mas também a lei do Espírito Santo. Deus não só nos deu vida, mas também a lei da vida. No passado estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, tínhamos não só pecado e morte como também a lei do pecado e da morte. Não foi que um dia usei minha vontade para exercer controle sobre mim mesmo e disse, preciso pecar. Antes, havia uma lei, e por isso nada podia fazer se não pecar. Hoje, se Deus me tivesse dado somente vida, então seria razoável que eu às vezes fosse bom e outras vezes mal. Porém, o que Deus me deu é uma lei da vida, é um determinado caminho em mim o tempo todo, sem quaisquer exceções jamais. Lembre-se, por favor, que o pecado é uma lei e a morte também é uma lei. Assim como o pecado e a morte estão sempre em certo caminho sem exceções e não podem ser mudados, também a vida que o Senhor me deu é uma lei. Essa vida em mim também está sempre em certo caminho sem exceções e não pode ser mudada. Há uma lei da vida, não é simplesmente vida e por isso eu ouso soltar as rédeas. Ouso soltar as rédeas porque vi que isso é uma lei, e porque vi que há um tesouro colocado em mim, de modo que a glória não virá a mim, mas ao Senhor que ressuscita os mortos. Se você tiver visto isso, louvará a Deus. Irmãos e irmãs, se viverem em outra lei, se viverem uma nova lei, verão algo maravilhoso, qual seja, de maneira nenhuma sentirá a existência da velha lei. Você precisa lembrar-se das palavras da Bíblia, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. As palavras aqui não dizem cancelar a lei do pecado e da morte, ou abolir a lei do pecado e da morte, mas diz que faz com que você seja libertado dela. A lei do pecado e da morte ainda está lá, mas você não está mais sob seu poder, está vivendo em outra lei. Irmãos e irmãs, se quiserem compreender o que é a lei da vida, ergam os olhos para observar os pássaros no ar, como conseguem voar daquela maneira. São capazes de voar porque a vida deles tem a lei do voo. Há neles uma vida, e naquela vida há uma lei, que os capacita a voar. Aquela vida tem uma lei que capacita esse tipo de criatura a sobrepujar a gravidade da Terra de modo a poder voar nos ares. Se algum dia neva pesadamente um corvo ou pardal cai morto no seu quintal, você então verá como é grande a gravidade da Terra. A gravidade da Terra tudo atrai para si, ela sempre exerce sua ação. Um pássaro tem vida e essa vida tem uma lei que o faz vencer a gravidade da Terra e voar. Sempre que a sua vida se vai, a lei da vida também se vai e daí a lei da gravidade da Terra vence. Graças ao Senhor! Hoje realmente fomos agraciados por Deus que nos dá uma nova vida bem como uma nova lei, que torna a lei do pecado e da morte não existente para nós. Não é que ela tenha sido destruída, mas que parece não existir. Deus não erradicou a gravidade da Terra, mas deu outra lei, a da vida, de modo que os pássaros podem sobrepujar a lei da gravidade. Sabemos que aqueles que são fisicamente fortes não sentem a lei da gravidade, nós a sentimos sempre que estamos fisicamente fracos. Quando você não se sente bem, andar lhe faz sentir-se cansado, como também quando fica de pé e se senta. Somente quando se deita é que não se sente tão cansado. Os que fisicamente são mais fracos sentem a severidade da gravidade da Terra ao máximo. Graças a Deus, a nossa vida ainda existe hoje e não sentimos tanto a ação da gravidade da Terra. Um dia, quando a nossa vida estiver próxima do seu fim, a gravidade da Terra se manifestará ainda mais severa. Se chegar o dia em que tiver de carregar um cadáver, você tomará conhecimento de quão grande é a gravidade da Terra. Você não consegue carregá-lo, tão logo relaxe, ele cairá. Alguns são cristãos há 20 ou 30 anos, e ainda assim não sabem que pecado e morte são uma lei, e que a vida é também uma lei. Precisamos saber que o caminho de salvação de Deus não é exigir que usemos nossa vontade para sermos alguém que não somos, antes, que há uma vida em nós livrando-nos da lei do pecado e da morte. Deus não lhe pede para usar a sua vontade, para desejar ou ter como propósito ser tal e tal cristão. Se você fizer isso usando sua própria vontade, será como se estivesse dependurado em algum lugar, aguentando-se, e isso exigiria muito esforço. Você já viu alguma vez um cristão tagarela? É realmente desgastante pedir-lhe para falar menos. Há palavras que não deviam ser ditas, mas ele não consegue deixar de dizê-las. Para ele, não dizê-las é um tremendo esforço. Você já viu alguma vez um cristão impulsivo? É realmente difícil pedir-lhe para ser paciente. Pedir-lhe para ser paciente realmente o sufocará a ponto de adoecer. Porém, graças a Deus. Seu caminho de salvação não exige que sejamos o que não somos, antes é uma nova lei de vida que está sendo vivida de dentro de nós. Quando aquela lei é vivida de dentro de nós, o pecado parece não existir. Parece ter sido destruído e o poder da morte também parece ter desaparecido. Se eu estiver em boa forma física, ao descer uma rua não sentirei a gravidade da terra, porque em mim há um poder maior do que aquela lei. Isso é o que significa pela lei da vida. O operar da lei da vida. Precisamos, do lado prático, aprender uma coisa, isto é, precisamos saber como a lei do Espírito da vida opera em nós. O Senhor usa essa lei do Espírito da vida para livrar-nos da lei do pecado e da morte. Ele usa essa lei para vencer aquela, e ele usa a lei de hoje para vencer a lei do passado. Como essa lei se manifesta num cristão? Como podemos ver que a lei do Espírito da vida está num cristão? Podemos examinar isso de alguns lados. Podemos primeiramente olhar do lado do conhecimento. A lei do Espírito da vida manifestará, em todos os filhos de Deus, o seu conhecimento. Não devia haver cristãos ignorantes. Todos os cristãos, referindo-se aos cristãos genuínos, deviam ter conhecimento. Para tudo o que encontra, o Espírito da vida em você dar-lhe-á o conhecimento. Nenhum cristão pode dizer que não sabe, não conhece. Todos os cristãos têm de admitir que o Senhor falou. Um no máximo pode dizer que eu não ouvi, mas não pode dizer que o Senhor não falou. Será que é verdade que não conhecemos a mente do Senhor? Será que é verdade que não sabemos se algo pode ou não ser feito? Não há tal coisa. Veja até mesmo o crente mais fraco ou um que acaba de crer no Senhor Jesus e começa agora a ter vida nele. Tão logo ele crê no Senhor e o Espírito da vida começa a habitar nele, Aquela lei estará nele e lhe dirá o que precisa saber. Muitos servos do Senhor têm encontrado muitos dos filhos de Deus em diversos lugares, e todos chegaram à conclusão que não há nenhum deles que não conheça a vontade de Deus, há desobedientes, mas nenhum ignorante. Por exemplo, quando fala muito, você não sente que há algo restringindo? Às vezes, ao abrir a boca para falar certo tipo de palavra, por acaso não há algo em você que o impede, fazendo-o sentir que não deve falar? Irmãos e irmãs, essa vida em você sempre manifesta a sua lei. Surpreendentemente, um filho de Deus às vezes pode achar que recebeu a lei de Deus, mas não a lei da vida de Deus. É surpreendente que um homem possa ter vida e ainda assim não ter a lei daquela vida. Precisamos saber que a vida e a lei daquela vida estão ligadas entre si. Onde aquela vida estiver, a lei da vida estará também, a vida e a lei da vida são inseparáveis. Onde há vida, lá está também a lei da vida. Você tem a vida de Deus em você e toda vez que necessita de conhecimento, o que está em você lhe dará o conhecimento, não só nas grandes coisas, mas também nas pequenas. Isso lhe falará até mesmo nas coisas que não sente serem muito importantes. Às vezes, ao ir à casa de alguém, seus passos podem ser um pouco pesados demais ao subir as escadas, e uma voz no seu interior diz isso não está certo. Subir escadas não é algo significativo, mas quando o som dos seus passos é um pouco demais, o seu ser interior ainda lhe dirá que isto não está certo. Às vezes, você quer retirar um livro da estante de alguém para ler, mas interiormente há uma voz dizendo, isso não está certo porque o livro pertence à outra pessoa. Ela não lhe deu permissão e você não lhe pediu. Como, então, poderia retirá-lo e lê-lo? Irmãos e irmãs, a lei da vida está em nós realmente está em nós. O problema é que muitos não estão dispostos a andar de acordo com esta lei. Se uma pessoa vive por esta vida, a sua percepção se tornará muito sensível. Você tem uma lei no seu interior e esta lhe faz ver que você não pode prejudicar os outros. Não está certo a sua voz ser tão alta. O seu riso desse modo não está certo. O seu objetivo em dizer essas palavras não está certo. Mesmo que haja milhares de coisas, essa lei em você ainda lhe dirá como você deve fazê-las. Mesmo que uma pessoa tenha baixos padrões culturais e não tenha recebido muita educação, uma vez que ela tenha obtido a vida do Senhor, a lei da vida também estará nela. A lei da vida lhe dará conhecimento, e o viver dessa pessoa manifestará Deus mais e mais. Por que alguns cristãos ficam na posição errada e não têm consciência disso? Ou então, por que fazem algo errado e ainda continuam a ignorar isso? Não é porque não tinham vida, nem porque não tinham a lei da vida, mas porque não aprenderam a seguir a lei da vida dentro deles. Essa lei também se manifesta no aspecto do amor. Às vezes você sente que certo irmão é realmente problemático, como se você jamais fosse capaz de combinar com ele. Se quiser amá-lo, terá de fazer muito esforço. Você diz eu o amarei, tenho o objetivo de amá-lo. Ora ao Senhor que me capacite a amá-lo. Pouco depois, quando está diante dele, você simplesmente não é capaz de amá-lo. Parece que no máximo você só pode acenar com a cabeça para ele. Mas outra vez pensa, de qualquer modo, eu sou um cristão. Preciso dizer-lhe algumas palavras senão minha consciência não ficará em paz. Por favor, lembre-se de que isso foi feito pela sua vontade. Você fez isso ajustando sua vontade, não por amá-lo. Se você é um cristão, não precisa querer amá-lo. Muitas vezes, talvez até mesmo orações não sejam necessárias. Por quê? Porque há uma lei em você. Ao ver esse irmão, você sabe que sua pessoa não consegue dar-se bem com ele. Sabe que ele é muito problemático e só de vê-lo você fica zangado. Mas quando você está diante dele, sente que não está certo não gostar dele, O seu ser interior absolutamente não diz amém na tal situação, antes, você tem algo em si que o ama, que lhe diz não obstante, ele é uma pessoa que pertence ao Senhor, ele é seu irmão, ele é amado do Senhor. Você tem tal sentimento e tais palavras dentro de si. Irmãos e irmãs, quando estão em tal situação, não precisam fazer nada perante o Senhor, nem mesmo orar. Vocês devem simplesmente levantar a cabeça e dizer ao Senhor, Senhor, eu não posso. Tu podes. Vocês não precisam esforçar-se, só precisam dizer, Senhor, já que dizes que ele é amável, eu o amarei. O maior fracasso de muitos cristãos é usar sua vontade neste ponto. Quando sente que alguém não é amável, você imediatamente usa sua vontade para tratá-lo bem. Toda vez que encontra um problema, imediatamente usa sua vontade para resolvê-lo. Ao encontrar alguém a quem não consegue amar, você imediatamente faz um grande esforço para amá-lo. No fim, depois de ter feito grande esforço, ainda não terá conseguido amá-lo. Nesse momento você precisa parar e dizer ao Senhor, não tenho força alguma para amá-lo. Senhor, sei que em mim há uma vida e esta vida o ama. Simplesmente esteja lá, sem necessidade de pensar e pedir, tão somente diga, Senhor, permite-me viver plenamente pela lei da vida. Você absolutamente não precisa se esforçar. Você crê que há em si uma lei, aquela lei que ama os irmãos e por isso você ousa vê-lo e falar com ele. O extraordinário está aqui, você inconscientemente, atenção a esta palavra inconscientemente, terá uma boa conversa com ele. Inconscientemente o amará, tratá-lo-á como a um irmão, você conversará e terá comunhão com ele. Ao voltar, mesmo você fica surpreso a ponto de dizer, há pouco não fiz qualquer esforço. Não consigo compreender, mas o Senhor me restaurou. Irmãos e irmãs, está é a lei da vida capacitando-o a vencer inconscientemente, sem qualquer necessidade de usar a sua vontade. Se conhecemos Deus, saberemos que a lei da vida do Espírito Santo de Deus, como a lei do pecado e da morte, é muito espontânea. Aleluia! É muito espontânea. Para pecar não se exige a vontade, a lei faz isso. Tampouco você precisa usar sua vontade para fazer o bem, a lei do Espírito da vida faz isso para você. Para mentir você não precisa lançar mão da sua vontade, para cobiçar dinheiro também, para perder a calma também. Há uma lei que o faz mentir, que o faz cobiçar dinheiro, que o faz perder a calma. Santidade, justiça, amor e pureza também não precisam da vontade a uma lei em você que produz todas essas coisas. Usar a vontade é obra do homem, não de Deus. Essa é a diferença básica. O Senhor deu-nos uma lei que é muito espontânea. Muitas vezes você percebe que é um tagarela. Você fala muito, palavras que não deviam ser ditas o são. Até você tem medo de si mesmo, não sabendo por que em tudo que faz, é ainda tagarela. Por isso, em seu contato com outras pessoas, você se preocupa e diz, sou um cristão. Preciso glorificar o nome do Senhor. Não posso ser tão tagarela. O que você faz? Use então a vontade. Usá-la-a e dirá, hoje terei cuidado para não falar demais. Você se refreia por uma hora ou duas, sem qualquer liberdade. Se for preciso ser mantido um pouco mais, isso torna-se realmente desgastante. Você não sabe quantas vezes haverá de orar, Senhor, não posso ser tagarela. Se continuar assim, não serei como um cristão. Senhor! Tem misericórdia de mim. Por favor, protege-me. Por favor, vigia-me. Todavia, se não quiser ser tagarela, a vontade aqui não adianta nada. O Senhor vive em você e a sua vida está em você. Essa vida tem uma lei. Quando essa lei é manifestada em você, você não precisa absolutamente preocupar-se. Pode dizer ao Senhor, estou indo agora à casa do fulano. Não tenho qualquer propósito, nem mesmo vou controlar minha boca. Sei que tipo de pessoa eu sou, sei como sou tagarela. Mas, Senhor, eu creio, profundamente creio, que a lei do espírito da vida que me deste já me libertou, fez-me ficar livre daquela lei da tagarelice. Isso, porém, não significa que ao ir àquela casa, você continua dizendo, creio na palavra do Senhor. Se for assim, você outra vez estará usando a vontade. Se você realmente crer, esquecer-se-á disso. Por isso de lado e, sem nem mesmo pensar, irá de maneira muito espontânea. Maravilhoso! Quando você não usa sua vontade para controlar-se, ao mesmo tempo crê na palavra do Senhor, você não predispõe à sua vontade, não se preocupa nem mesmo pensa a esse respeito. Se começa a pensar a esse respeito, parece que não há nada. Como resultado, você pode sentar-se por duas ou três horas ou sair por dois ou três dias sem sentir-se perturbado. Ao voltar, você pensa no caso, não me preocupei nem um pouco. Não tive de ser nem um pouco cuidadoso. Nem um pouco refreei-me a fim de não falar demais. E por que não falei tanto? Irmãos e irmãs, essa é a lei da vida livrando você da sua tagarelice, essa é a vida cristã. Não é a obra da vontade, é uma lei. Aquela lei é vida e a própria lei espontânea constitui a vida cristã. A lei da vida em nós, como a lei do pecado e da morte, é uma lei. Assim como a lei do pecado e da morte é muito espontânea, também a lei da vida que obtivemos hoje é também muito espontânea. Ó, irmãos e irmãs, se quisermos mencionar essas coisas, poderemos dizer muitas palavras acerca delas. Nesse tipo de questão há inumeráveis experiências que podem ser apresentadas para provar esse ponto. A nossa vitória não é a vitória da vontade, mas uma vitória da lei da vida. Quando você precisa de conhecimento, há uma lei em você constantemente dando-lhe conhecimento para fazê-lo conhecer o certo e o errado. Quando está prestes a fazer determinada coisa, há uma força em você que o faz realizá-la de maneira muito espontânea. Em todo o seu viver você verá os efeitos dessa lei. O viver de muitos cristãos tem muito fingimento e representação. Muitos cristãos estão lá para desempenhar esse papel. O viver deles, dia a dia, é uma representação. Ó, no momento em que você vê a lei da vida, a primeira coisa que faz é lançar fora a obra do seu ego. Muitas pessoas falam palavras espirituais e têm atitudes espirituais, e ainda assim é somente o ego delas representando. Uma vez que uma pessoa tenha visto a lei da vida, a primeira coisa que ela faz é remover a obra do seu ego. Representação é a coisa mais prejudicial à vida cristã. Há muitos cristãos que estão representando, pensando que se representarem bem, serão bons cristãos. A expressão espiritual de muitos cristãos é tudo obra de homem, é tudo obra da vontade. Ao vermos a lei do espírito da vida, cessamos toda a nossa representação exterior. Quando todas as suas atitudes são naturais e todas as suas palavras e todas as suas orações são naturais, a sua vida então é totalmente natural. Com esta lei em você, quão natural será o seu viver? Você não precisa fazer qualquer esforço, não se exige que você use a sua vontade, você viverá bem naturalmente. Depois de ter passado um dia deste modo, ao deitar-se para dormir, você dirá, Hoje, por nenhum instante, pensei em atuar como cristão, mas eu hoje vivi como um cristão. Não tentei fazer nada, mas o Senhor me sustentou. Irmãos e irmãs, ao colocar de lado a sua vontade, vocês de modo algum serão piores do que são hoje. Quando põem de lado a muleta da sua vontade, vocês, pelo contrário, tornar-se-ão pessoas muito espontâneas. Muitas vezes estão orando querendo isso ou aquilo diante de Deus, exatamente como Jacó agarrou Deus. Entretanto, ao sair da presença de Deus, vocês veem que se tornaram pessoas brandas na mão do Senhor. Não é que fingem ser brandos, vocês simplesmente são brandos. Você está tão somente sendo um cristão de maneira simples, e já está glorificando o nome do Senhor. O que o Senhor lhe deu foi vida. A vida é que opera em você, que fala em você. Não é que você luta por isso, que faz isso por si mesmo. Concluindo, voltemos a estes dois versículos. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Deus usa a segunda lei para livrar-nos da primeira, Deus usa a nova lei para salvar-nos da antiga. Gostaríamos de apresentar algumas perguntas aos irmãos e irmãs. Quanto vocês conhecem dessa nova lei? Realmente sabem se a sua vida cristã é governada pela sua vontade ou por permitirem que esta nova lei seja manifestada em vocês? Estão atuando como um cristão ou há uma lei bem natural, uma força de vida bem natural em vocês fazendo-os viver bem espontaneamente como um cristão? Irmãos e irmãs, vocês podem gabar-se do seu conhecimento, do seu poder, da sua obra, do seu sacrifício, da sua inteligência, em todas essas coisas podem orgulhar-se, mas se não tiverem essa lei, nada terão para se orgulhar. Por que não aprenderam a primeira lição de um cristão? Essa é a primeira lição no viver de um cristão. O viver de um cristão é muito espontâneo. No tipo de vida mencionado em Romanos 8, não há necessidade de se fazer esforço. Nesse tipo de vida, todas as coisas são muito espontâneas. Ó, que o Senhor conceda-nos graça para que possamos realmente dizer ao Senhor, Senhor, estou disposto a viver em Tua presença. Tenho de crer em Tua palavra, que quando nasci de novo, a lei da vida já estava em mim. Aquela lei é maior do que a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte me faz pecar espontaneamente. Essa lei certamente me fará confiar em Deus espontaneamente, serví-lo espontaneamente e glorificar e louvar o Seu nome espontaneamente.